A Alana começou o ano tomando um grande susto. Eu estava descalça. Eu fui entrar aqui no quarto, eu acendi a luz, abri a porta, acendi a luz, e eu não vi ele, acabei pisando. A dor insuportável. E o caso só não foi mais sério porque procurou socorro rapidamente. O escorpião tem comportamento noturno, por isso Dona Maria Eunice não consegue dormir tranquila. A gente está dormindo de luz acesa, porque eles gostam de escuro, então eu tenho medo que apareça. O desmatamento, construções desordenadas e o aumento da temperatura são propícios para a proliferação. Foi pego lá na minha casa, os dois. Fora as baratas, aqui está terrível. Barata, 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 sem parar. Um escorpião amarelo, essa espécie se encontra distribuída por várias regiões do nosso país, mas principalmente na região sudeste nós temos percebido o aumento dessas populações. É um escorpião que busca insetos como fonte de alimentação, principalmente as baratas e alguns outros insetos também. Para se proteger é bom tomar alguns cuidados. Manter a casa limpa, principalmente quintais e terrenos baldios. Evitar acúmulo de lixo em túlios. Vedar acessos pelas frestas de portas e janelas. Eliminar insetos que são presas como aranhas, baratas e grilos. Manter caixa de esgoto e ralos fechados, além de examinar toalhas, roupas e sapatos antes de usar. Pode matar, principalmente no caso de crianças e pessoas com mais idade ou com a saúde debilitada.